Demorei pra encontrar O que não dava pra ver Quando ouvi o som do mar Não deu pra esconder Me perdi no teu olhar Até eu perceber Que o seu gosto era igual Ao que eu quero comer Falo que não quero Volto pra outro lugar Conto uma história E volto atrás Falo que não quero Volto pra outro lugar Conto uma história E volto atrás Parecia tão normal Mas eu vi além Do que dá pra entender A memória é um portal Que me leva pra perto De você Falo que não quero Volto pra outro lugar Conto uma história E volto atrás Falo que não quero Volto pra outro lugar Conto uma história E volto atrás Confedida Falo que não quer Falo que não quero, vou para o outro lugar Conto uma história e volto atrás Falo que não quero, vou para o outro lugar Conto uma história e volto atrás